Fala pessoal, tudo tranquilo? Hector aqui, tô junto com a Sofia, parece lá, ó, o charme dela aqui, é a pinta aqui, ó, agora eu deito de barriga pra cima aqui, ó, eu tô aqui, ô, tchau! Ah, não vou poder cortar essa, né? Tomei uma no queixo. Peraí, 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 peraí! Aí é o seguinte, pessoal, tô aqui com a Sofia hoje pra falar um pouquinho sobre cães dentro de casa, dentro do apartamento. Pessoal, é o seguinte, existem diversos tipos de cães, diversos tipos de comportamento, raças, enfim. É, a minha experiência agora com o dog brasileiro, né, é um cachorro bem calmo, é um cachorro que late muito pouco, só quando vê alguma coisa, alguma ameaça, né, como cresceu bastante a bichinha. Tá com oito meses e não solta muito pelo, apesar de soltar um pouco, mas não solta muito pelo. É um cachorro rústico, bem bruto, né, só que é assim, se você quer ter um cão dentro de casa ou dentro do apartamento, você tem que ter a consciência que você precisa dar pra ele o que ele precisa. Uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada, atividade física, independente da raça. Todo cão é um cachorro, né, todo cão é um cão, então é preciso de atividade física. Com a Sofia, eu saía quatro vezes ao dia com ela, quando ela era menorzinha, e agora, acho que um mês pra cá, tô saindo três vezes ao dia. Então eu saio logo no início da manhã, a gente faz uma saída bem mais intensa, assim, bastante atividade, geralmente uma hora, e depois no meio da tarde também, com bastante atividade, 40 minutos, 50 minutos, uma hora também. E à noite daí, só pra fazer chicocô, dá uma saída mais rápida. Então ela faz chicocô tudo na rua, e independente se estiver chovendo, tem sol, então isso é uma coisa que a gente tem que estar ciente. Se a gente pretende ter um cão dentro de casa, junto com a gente, dentro do apartamento, nós precisamos colocar, né, escolher um lugar pra onde ele vai fazer as necessidades dele. O cão precisa de um lugar pra ele, né, onde vai ter a caminha dele, onde vai estar as coisas, né, o potinho de comida, o potinho d'água, precisa ter, precisa ter limites, né, o cão precisa, você precisa escolher um lugar aonde vai ser do cachorro, onde ele vai ficar lá isolado muitas vezes. E aí o momento do convívio, o momento que você vai trazer, é pontual, né, você não vai deixar ele simplesmente solto, né, dentro de casa. E, então pessoal, cão dentro de casa, eu sempre fui contra, eu sou cachorreiro já há 30 anos, e eu não gostava de cachorro dentro de casa, assim, sabe, de ter, eu achava que pro cão não é bom, sempre pensei dessa forma. E só que agora, morando em apartamento, e aí me surgiu a oportunidade de pegar a Sofia, e aí eu fiz essa, resolvi arriscar, né, e aí trouxe ela, e ela se deu muito bem, se adaptou muito bem, era uma baita parceira, né, de caminhada, agora a gente vai começar a correr junto, e em breve, logo, logo, nós vamos correr juntos. Cão terapia, né, ajuda bastante. O cachorrinho, ter um cão é fenomenal. E aí, pelo contexto de estar morando em apartamento, eu sempre pensei que isso não era bom pro cão, pra qualquer cão, nunca gostei. Mas, no caso da Sofia, eu vi que a gente pode ter um cão dentro de casa, extremamente saudável, extremamente feliz, extremamente harmonioso com tudo e com todos, né, e desde que a gente se dedique a dar tempo de qualidade, né, dar uma boa alimentação, ela mesmo come alimentação natural. Alguns dias, poucos dias, que eu precisei sair, daí ela fica com a ração, ela come muito bem, qualquer coisa, então ela come ração se der. Mas ela, geralmente, come alimentação natural. Então, pra essa questão de controle de peso, né, e ela tem regras claras, né, então aqui ela não tem acesso a toda casa, ela não vai ter acesso ao sofá, cama, quarto, essas coisas, justamente pra manter um cão mais equilibrado nesse sentido. Porém, é possível fazer, deixar, ter acesso a outros lugares? Sim. Desde que mantenha-se um cão equilibrado. Primeiro de tudo, o cão vai precisar de saídas, ele precisa de exercícios, ele precisa ter momentos sendo cão, né, correndo, brincando. É um cão que vive somente dentro de apartamento, muitas vezes nem pega sol, né, porque o sol é muito benéfico, tanto pra nós, humanos, como pro cão. Então, esses cães vão ter problemas de ansiedade, problemas de pele, problemas de tudo quanto é coisa. E muitas vezes é pelo manejo inadequado que tá tendo com esse cachorro. Então, você quer ter um cachorro dentro de casa? É possível. Vai te trazer alegrias, pode te trazer alegrias e pode te trazer muita dor de cabeça. Então, tudo depende do cão, depende da raça, depende da aptidão, depende de diversos fatores genéticos também. E muito do meio, do manejo, né, das condições que você, como ser humano, vai proporcionar pra esse cachorro. Aonde ele vai ficar, onde ele vai dormir, a premiar ele enquanto ele tá tendo um bom comportamento, a corrigir ele quando ele não tá tendo um bom comportamento. Tudo isso você vai moldando e mostrando as regras claras de como que é o convívio dentro da sua casa. Afinal de contas, você, como ser humano, tem que definir as regras e colocar pro cão, né. Então, é demais, é muito bom, né, ter cachorro. E mesmo que você hoje mora dentro de um apartamento, numa casa pequena, é possível ter, desde que você tenha tempo pra dedicar pro cão. Se você trabalha o dia inteiro e quando chega mal tem 10 minutos pra dar uma caminhada, aí é complicado. Aí você precisa realmente repensar o fato de ter um cachorro. Agora, se você tem um pouquinho mais de tempo pra dedicar, você gosta de sair com o cachorro, às vezes vai sair, vai botar em um carro, alguma coisa, aí você pode ter cachorro, né. Então, é isso aí, pessoal. A Sofia tá desenvolvendo bem. Em breve, ela tá com uma obediência até boa, né. Vamos intensificar um pouco mais. Mas, em breve, muito em breve, pretendo treinar proteção, né. A gente pretende colocar ela pra conhecer material. Ela tem uma defesa muito boa, ela tem uma caça muito boa. Então, a gente vai fazer um trabalho gradual, sem pressa, né. Deixar ela amadurecer bem. Ela tem oito meses, a recém. Então, devagarinho, nós vamos treinando, fazendo uns treinis de proteção. Ai, tu é gruta, velho. Mas eu tô curtindo essa cachorrinha aqui, ó. E lembrando vocês que a Sofia, ela é criação do canil Terra Firme, lá do meu amigo Léo, que me proporcionou essa cachorrinha aqui. Então, se você tá procurando um dog brasileiro, entre em contato com o Léo. Vou deixar os contatos aqui no... Então, se você tá procurando um dog brasileiro, entre em contato com o Léo, que eu vou deixar o contato aqui abaixo. Porque é uma raça fantástica. Você pode ter aí, sem medo, dentro de casa, desde que tenha tempo e tenha um manejo certo com esses bichinhos aqui. Abraço! 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 Abraço!